E aí pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal Atena Games Vou fazer aqui hoje um vídeo de dicas sobre a suspensão Eu estou fazendo aqui etapa por etapa, por exemplo, eu já fiz aqui a aerodinâmica, um vídeo sobre isso Um vídeo sobre transmissão, um vídeo sobre geometria da suspensão, que é a cambagem e o toy E agora eu vou fazer suspensão Se você quiser um vídeo completo, um resumão de como fazer um setup Eu vou deixar aí no alto da tela, vai aparecer um link aí para vocês É só clicar, lá tem um vídeo só falando sobre tudo Aqui claro, um vídeo de cada coisa vai ficar mais explicado Eu vou simplificar mais Mas vamos lá, o que é a suspensão do carro, pessoal? A suspensão ajuda muito na estabilidade do carro No sentido de você ter um carro equilibrado, um carro confiável E um carro que vai te ajudar a ganhar velocidade, perder menos tempo Principalmente quando você ataca as zebras Vamos lá aqui Suspensão dianteira Quanto mais alto eu colocar essa suspensão, o máximo é 11 Mais dura a suspensão fica Vantagens dela ficar mais firme, né? O seu carro vai ter uma reação mais rápida Tipo, você acelera, ele vai Porque a suspensão está firme Tipo assim, a retomada de aceleração A estabilidade dele vai ser mais rápida Só que tem um porém Que isso prejudica bastante Quanto mais duro a suspensão tiver Mais firme, igual ela está no 11 Quando você passar numa zebra Uma zebra mais alta Ou até mais baixa Dependendo da situação O seu carro em vez de amortecer Ele vai pular na zebra E consequentemente você vai perder a estabilidade do carro Podendo até rodar Ou dar uma traseirada Saída de traseira ou de frente E você vai perder tempo Por exemplo, aqui é a pista do Bahrein Como as zebras aqui são altas Eu coloco aqui 3 A suspensão dianteira 3 Bem suave Para amortecer O carro vai ficar mais molenga Quando você coloca a suspensão mais suave Vai passar na zebra Ele vai amortecer Ele vai ter uma reação de retomada mais lenta Mas você vai ter um carro no chão Um carro preso Que dificilmente você vai Errar no sentido de perder a traseira Ou perder a frente do carro Isso é muito importante Numa corrida Então aqui no Bahrein Eu jogo 3 A suspensão traseira 3 A suspensão traseira da mesma forma Quanto mais dura ela tiver Se você não passar em zebra Ótimo Parabéns Mas assim, você não consegue Tem pista que você tem que atacar a zebra E se você atacar a zebra com essa suspensão traseira aqui no 11 bem firme Principalmente se você jogar sem controle de tração Sem ajuda de assistência Você vai rodar Então o aconselhável É colocar mais macio Eu jogo com 3 Mas você pode fazer um teste aí 4 ou 5 Isso aqui também é uma coisa muito pessoal Talvez você tenha um bom controle do carro O carro é bom Tipo uma Mercedes por exemplo Jogando no modo realista É um carro bom Você pode testar aí Mas assim, eu estou explicando Como funciona a suspensão Beleza? Aí você faz os testes aí E o que você se sair melhor E achar melhor Você adepta do seu carro A barra estabilizadora Dianteira Já fala tudo É uma barra que estabiliza o carro Quando você passa na zebra Quando você dá uma saída de traseira Ela é para estabilizar o carro Tanto a dianteira como a traseira E ela funciona da mesma forma da suspensão Quanto mais firme Mais duro vai ficar seu carro Você vai ter uma resposta Mais rápida Tipo ele Dá uma traseiradinha Por exemplo Sem passar na zebra E você conserta o carro Ele vai reagir mais rápido Para Você ganhar velocidade Por exemplo Quando você está com o carro muito macio E você passa na zebra O carro fica aquela moleza Molengão que a gente fala Balançando mais lentamente Você perde um pouquinho de tempo Nesse sentido Mas a compensação É que o seu carro está preso no chão Você tem controle do seu carro O que eu faço Com essa barra estabilizadora Dianteira Geralmente eu jogo com ela No 5 No 6 Varia da pista 7 Mas é isso aqui A média que eu uso é essa 5, 6, 7 Essa barra estabilizadora traseira Muita atenção nessa barra Por que A maioria dos pilotos Que eu vejo jogar Eles conseguem jogar com ela No 9 No 10 No 8 A maioria dos setups Que eu vejo No 11 Eu já vi também muito O que é que acontece Quanto mais firme ela estiver Mais rápido você consegue Reassumir o carro A velocidade do carro O tempo de reação Diminui Você ganha muito tempo Com isso Só que Quando essa barra Que está no 11 Por exemplo O seu carro Fica com a traseira Muito solta Muito solta mesmo É muito fácil Você rodar Ou dar aquela traseiradinha Que você vai perder Ali 3 décimos 4 décimos Né Numa curva Então Eu gosto de jogar Com ela mais baixa Tipo aqui A estabilizadora Dianteira Está 6 Eu coloco ela aqui 5 Se aqui tiver 5 Eu coloco 4 Eu faço o teste 5 Não O carro não está traseirando Eu venho aqui Coloco 6 Aí ele não está traseirando Eu venho e coloco 7 Aí ele começou a sair de traseira Eu volto aqui Coloco 6 É o erro e acerto Pessoal É treino Através do treino Você vai chegar à perfeição No seu setup Aí Para você fazer boas corridas É mais ou menos isso Beleza Cuidado com essa barra Estabilizadora traseira Quanto mais alta Quanto mais firme Ela tiver aqui No 11 10 9 Mais o seu carro Vai soltar a traseira Mas se você tem Um bom controle do carro Em relação a isso Sabe acelerar Acelerar o carro Na medida certa Você vai conseguir Se sair bem É Eu Pelo meu tipo de pilotagem Eu prefiro jogar Com ela mais baixa Mesmo que eu Perca um pouquinho de tempo Mas eu sei que O meu carro é confiável Eu vou acelerar E ele vai embora Ele não vai soltar a traseira Não vai rodar Beleza Vamos passar aqui Para a altura O que é a altura do carro Gente É a altura mesmo Do Do assoalho dele Rente ao asfalto O que é que isso faz Quando o seu carro É muito baixo Você coloca aqui Igual Aqui eu estou no Bahrein Zebras altas Eu venho aqui Coloco um Coloco dois Aqui na altura traseira De reto O carro vai ficar Bem mais rápido Isso é incontestável Ele está mais baixo A pressão aerodinâmica Vai ser menor O espaço Que o carro ocupa É menor Vai ter menos ar Passando Debaixo dele Ele vai estar mais baixo Então ele vai ter que Cortar o vento De uma forma Mais amenizada Se tratando De volume do carro Mas Quando o carro Está muito baixo No início da corrida Por exemplo O tanque está cheio De combustível E o carro está muito pesado O que acontece Quando você passa Numa zebra Ele vai agarrar O assoalho Dependendo da zebra Ele vai agarrar O assoalho Você vai dar uma aceleradinha E ele vai rodar Então você vai perder tempo Porque ele vai ficar Quicando Seu carro vai ficar Quicando Eu como uso Um headset Para jogar Eu ouço direitinho Eu consigo ouvir A hora que o assoalho Bate na zebra Ele faz um barulho Bem específico Quem joga de headset Já deve ter ouvido isso Então não é aconselhável Você andar com o carro Muito baixo Eu já vi setups Que a pessoa coloca aqui Um, dois E consegue andar bem Pela mesma tomada de tempo Para fazer tempo bom Mas na corrida O carro pesado é diferente Então o que eu uso Aqui no Bahrein Eu uso três na frente De altura e quatro Tá E se você colocar Ah Rodrigo E se eu colocar O carro bem mais alto O que acontece Com o carro bem mais alto Vamos colocar aqui Altura seis Sete Que é uma altura Para chuva intermediária Depois eu vou fazer Um vídeo específico Só de chuva Setup de chuva Aqui Se eu colocar Essa altura aqui Seis, sete O seu carro vai bater Muito pouco no chão Mas em compensação Seu carro vai ficar Muito alto O arrasto A aerodinâmica Vai ser maior A pressão aerodinâmica Em cima do seu carro Vai ser maior Você vai perder velocidade Tanto em reta Como em curva Então o ideal É achar um equilíbrio Eu coloco aqui Três, quatro Com o tanque cheio Para começar a corrida E me sinto muito bem Com o carro Ele anda bem Consegue ser rápido Na reta Quando passa na zebra Ele não bate tanto Não perde tanto tempo Beleza? É mais ou menos isso Depois eu vou fazer Um setup para vocês Explicando o setup De chuva Essa questão da altura Aqui é fundamental Porque chuva pesada Principalmente o carro Tem que ficar alto Aqui é oito Oito dez Nove dez Nove onze Aí depende de pista Mas assim o carro Fica bem mais alto Para ele não aquaplanar Mas isso é a história Para outro vídeo Beleza? Então pessoal Isso aqui é bem simples A questão da suspensão Com esse vídeo aqui Você vai ter uma base Nesse quesito aí Lembrando que Recapitulando aqui Quanto mais firme Suave é onze Se eu colocar um aqui A suspensão vai ficar Muito macia Seu carro fica mais lento Um pouco, claro Mas fica estável Quanto mais perto do onze Quanto mais alta A suspensão aqui Mais firme O seu carro vai ficar Mais rápido Mas em compensação Você vai perder tempo Quando passar em cima De zebra Porque o seu carro Vai quicar Resumidamente é isso Para vocês terem uma noção A estabilizadora A barra estabilizadora Dianteira e traseira Também funciona Mais ou menos Da mesma forma Da de cima Quanto mais firme Mais arisco O carro fica O carro vai ficar Mais nervoso Apesar de ficar Mais rápido Então vai do controle De cada um Eu prefiro usar Mais baixo Porque eu gosto De ter o carro Na minha mão Controle do carro E a altura É isso Se você coloca ele Muito baixo Ele vai ficar Quicando no asfalto Se passar em cima De uma zebra alta Você vai perder o carro E você tem que Achar essa regulagem Aí Aqui no Bahrein Eu uso três, quatro E o carro Fica bom Pelo menos Do meu estilo De pilotagem Beleza pessoal É isso aí Eu vou ficando Por aqui A gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado Por acompanhar O canal Por assistir os vídeos Por comentarem Comentem mesmo Eu gosto do feedback Eu gosto Quando vocês comentam Que gostou Que ajudou Façam isso E a gente se vê No próximo vídeo Fiquem com Deus Tudo de bom Para vocês Meus amigos Até o próximo vídeo Tchau